Eu quero só reflexões, eu quero só presentes, eu quero só visitação Eu quero só riquezas, eu quero só prazeres, eu quero apenas comunhão Eu quero ir além, além de onde estou, para ouvir Tua voz E nessa lágrima conta, saber quem Tu és e gostar aos Teus pés Magistoso, Magistoso, Senhor Magistoso, Magistoso, Senhor Magistoso, 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 Senhor Magistoso, Magistoso, Senhor Magistoso, Magistoso, Senhor Para ti, Jesus, eu amo e venho Para ti, para ti, acusou-te Jesus, eu amo e venho Faz esforço, faz esforço, Senhor 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 E então, faz esforço, faz esforço, Senhor Faz esforço, faz esforço, faz esforço, Senhor Nada é que bate, nada se acelere a ti, Jesus Nada é que bate, nada se acelere a ti, Jesus Faz esforço, faz esforço, Senhor Faz esforço, faz esforço, Senhor Nada é que bate, nada se acelere a ti, Jesus